Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, gente, eu vim aqui contar aqui um pouco pra vocês, que tem muita gente me perguntando depois que eu falei no vídeo, de que eu não tô tomando mais os meus medicamentos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vim aqui explicar um pouco pra vocês sobre isso, o que que aconteceu. Eu já tive minha consulta com o psiquiatra e confesso pra vocês, gente, que depois da consulta que eu tive com o psiquiatra, eu saí de lá com vontade de chorar. Literalmente. Eu saí de lá, assim, se olhasse pra mim e falasse oi, eu chorava. Gente, sabe quando você fica segurando o choro, sabe? Que precisa uma pessoa dizer uma coisa pra você desabar? Eu saí desse jeito do consultório do psiquiatra. Então, assim, hoje eu vim contar um pouco pra vocês, o que que aconteceu, o que que ele me falou, o que que tá acontecendo e como que eu tô. Então é isso. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora pra mais um vídeo. E bom, gente, bora lá. Fui pra minha consulta com o psiquiatra e eu tava muito feliz, sabe? Eu tava muito feliz porque eu tava me sentindo bem, tava tudo bem, tava acontecendo tantas coisas boas na minha vida. Então, assim, eu tava num momento muito bom. E assim que eu cheguei, ele perguntou, e aí, Beatriz, como que você tá? Eu falei, tô bem. Tô muito bem, pra falar a verdade. E ele falou assim, nossa, que bom, que bom que os medicamentos estão fazendo efeito. Eu falei, graças a Deus. E eu falei pra ele, eu falei, só que tem um probleminha. Aí ele falou o que foi. Aí eu falei assim, eu descobri que eu tô grávida. E, gente, na hora que eu falei, ele mudou o semblante dele. Ele me olhou assim e coçou a cabeça. E, nossa, Beatriz, logo agora que você tá se sentindo tão bem. E eu fiquei até, gente, eu fiquei até sem graça pela reação dele, sabe? Aí eu falei assim, é, é, mas é assim mesmo, né? Aconteceu e agora eu tô grávida e eu queria saber o que que vai acontecer agora. E aí, ele pegou e falou assim, vamos ter que tirar todos os medicamentos. E, gente, na hora que ele falou aquilo ali pra mim, eu fiquei, tipo, como assim? Porque na minha cabeça era o seguinte, eu ia falar pra ele que eu tava grávida e ele ia trocar os meus medicamentos. Só isso. E ele falou assim, vamos ter que tirar todos. Todos, todos, principalmente o lítio, que é o que faz mais mal pra gestante e é o que mais faz efeito no seu tratamento. Porque, pra quem não sabe, né, eu vou falar novamente, eu tomava três medicamentos. Não, eu tinha quatro medicamentos, mas tomava três. Eu tomava o carbonato de lítio, de 300mg, tomava o quetiapina, de 100mg. Gente, desculpa se vocês estão ouvindo esses gritos, eu não sei quem é. Tomava o quetiapina, de 100mg, e tomava o pondera, de 25mg. Ah, e tomava também o alazampina, né, que é de 5mg. Então, eu tomava esses medicamentos, né, o carbonato de lítio, o quetiapina, o pondera e o alazampina. E em caso de crise muito forte, eu tomava o rivotril. Então, assim, eu tinha todos esses medicamentos que eu tomava. E ele pegou e falou pra mim, falou assim, olha, todos, todos os medicamentos que você faz mal pro bebê. Todos eles fazem mal. Só que o que a gente pode fazer? Pra não tirar tudo de uma vez, eu vou deixar um. E como o último medicamento que ele tirou um e colocou o outro, foi o alazampina. Ele tirou o pondera, porque o pondera tava me deixando muito ansiosa, porque ele dá muito aceleramento. E ele tirou o pondera e colocou o alazampina, que é também um antidepressivo. E ele falou assim, ó, como o último medicamento que eu tirei e coloquei o alazampina e foi que você sentiu uma melhora, tá? A gente vai continuar com ele e vamos tirar todos os outros. E tipo, eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô preparada pra isso. Eu não tô preparada pra ficar sem medicamento. E, gente, ele falando aquilo pra mim e eu por dentro assim, morrendo, sabe? Tipo, até pra respirar era difícil. Sabe assim, enquanto você tá num estado que até pra você respirar é difícil? Eu tava desse jeito. E ele falou, falou assim, olha, agora, mais do que tudo, é importante o bebê. Não é você mais. Porque antigamente o que importava era você. Você tinha que tá bem. Mas agora não é mais você, é o bebê. Então, o que for melhor para o bebê, isso vai ser o melhor. Então, vamos ter que tirar esses medicamentos, porque eles não fazem bem. Ele pode causar algum problema, pode causar alguma má formação. Então, a gente vai ter que tirar esse medicamento e você vai continuar só com um. Você vai continuar só com um medicamento, que é o alazampina, durante a noite, porque ele me ajuda bastante e ele também, um dos efeitos dele é ajudar a dormir. Então, ficou somente esse. E tipo, eu fiquei assim, e eu vou fazer o quê? Eu falei, doutor, e se voltasse crise? O que que eu vou fazer? Aí, ele falou assim, se voltasse crise, você vai ter que voltar aqui. Você vai ter que voltar aqui pra mim ver um medicamento, alguma coisa que possa te ajudar. Mas, a princípio... Desculpa, gente. A princípio, não tem muito o que fazer. E, tipo, eu fiquei assim, desesperada. Gente, só de eu falar pra vocês como que foi a minha consulta lá com o psiquiatra, já começo a ficar assim, angustiada, sabe? Porque eu me lembro o sentimento que eu senti lá. Então, eu fico meio que angustiada. E, gente, eu tô aqui, abro a boca, porque agora, todo dia de tarde, eu durmo. É só eu deitar, eu durmo. E aí, hoje eu falei, não vou dormir, eu vou gravar um vídeo. Então, assim, gente. Hoje completa uma... Hoje completa uma semana e três dias que eu estou sem tomar os medicamentos. Uma semana e três dias. E vocês podem me perguntar, e aí, Beatriz, o que é que você tá sentindo? Você já sentiu falta dos medicamentos? Já tá sentindo falta dos remédios? E, bom, por enquanto, não. Mas eu vou contar uma experiência pra vocês de que... Pra mostrar pra vocês que tudo começa na nossa cabeça. Então, assim, gente, vou contar a experiência do primeiro dia que eu fiquei sem o medicamento. Por exemplo, hoje... Por exemplo, minha consulta foi hoje, uma hora da tarde. Aí, no outro dia que eu acordei, eu já acordei pensando que eu não ia tomar meu remédio de manhã. Porque eu tomava de manhã e à noite. E aí, eu acordei já pensando. Meu Deus, não vou tomar meu remédio de manhã e vou passar mal. Não vou tomar esse remédio e vou passar mal. Não vou dar conta de fazer minhas coisas. Eu vou começar a ter crise. E, gente, eu fui pensando tanta coisa, tanta coisa na minha cabeça, que eu literalmente comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. Comecei a dar tremedeira, comecei a me suar, comecei meu coração acelerado, Comecei a dar uma bagunça na minha mente, pensando, 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 pensando. Meu Deus, tô sem o remédio, é por isso que eu tô passando mal. Tô passando mal desse jeito, é por causa do remédio. E, gente, não tinha nem passado da hora do remédio, sabe? Tinha vezes, por exemplo, que hoje eu acordo nove horas. Aí, onze horas eu tinha que tomar meu remédio. Onze horas da manhã. Porque eu tomava onze horas da manhã e onze horas da noite. Então, onze horas da manhã era a hora de eu tomar o remédio. Tinha vezes que eu acordava oito horas e só ia tomar meu remédio onze horas. E nesse dia eu acordei, não tava nem na hora de tomar o remédio e eu já tava passando mal. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tava passando mal por falta dos remédios. Então, gente, pra vocês verem, que é isso aqui. Essa coisa aqui desse tamanho, sabe? Que se chama cabeça. Essa coisa, ela nos confunde. E ela tem o poder de nos colocar numa situação de desespero. Eu fiquei desesperada. Porque eu fiquei pensando que eu não ia tomar meu remédio. Eu não ia tomar o remédio. Eu não ia conseguir fazer as coisas. Eu ia ter crise. E eu literalmente comecei a ter crise. E aí eu respirava fundo, respirava fundo. Fui pra técnica do Acalme-se. Gente, ô técnica maravilhosa. Gente, eu tenho que ver se eu consigo colocar o link desse vídeo, dessa psiquiatra ensinando a técnica do Acalme-se. Eu até mandei pra uma inscrita do nosso canal que me chamou lá no Instagram. Conversou comigo, sabe? Que tava passando muita dificuldade. Tava tendo muita crise. Que ela tava igual eu quando eu tava no início. Então, assim, eu fiquei... Nossa, eu fiquei com tanta pena dela, sabe? Tipo, é muito triste você ver as pessoas assim no fundo do poço, sabe? Então, assim, eu conversei com ela, falei pra ela que tudo bem, isso era uma fase que isso ia passar. Que ela precisava tirar isso da cabeça dela, começar a pensar em coisas positivas. Que ela tinha que tentar melhorar aos poucos. Tentar ter uma rotina, tentar fazer as coisas. Tipo, gente, eu jamais, jamais vou olhar pra uma pessoa e julgar ela. Jamais. Eu acho que é por isso que Deus permitiu eu passar por isso, sabe? Porque eu já julguei, gente. Vou falar a verdade. Eu já julguei quem falava que tinha ansiedade, quem falava que tinha depressão. Eu, Beatriz aqui, é essa daqui mesmo. Essa daqui falha. Eu já julguei pessoas assim. Por não saber o que era e falava, ah, isso aí é preguiça. Ah, isso aí é porque eu não quero trabalhar. Ah, isso aí é porque eu tá querendo chamar atenção. Ah, isso aí é invenção. Isso aí é coisa da cabeça dela. Eu já fui desse jeito, gente. Eu já apontei o dedo pras pessoas. E assim, não que por eu ter apontado o dedo pras outras pessoas, isso voltou pra mim. Não, eu acho que eu precisava disso. Porque assim, quando você tem uma doença, a doença te ensina alguma coisa, sabe? Ela vai te ensinar alguma coisa muito importante sobre a vida. Então assim, nada, nada é por acaso. Tipo, gente, se vocês estão gripados, gripados, é porque Deus permitiu que você pegasse essa gripe. E você pode ter certeza que alguma coisa você vai aprender através dessa gripe. Você vai aprender a ser mais humilde, pra poder pedir as coisas pras pessoas. Você vai aprender a ser uma pessoa mais mansa, né? E falar pras pessoas, oh, me ajuda com isso aqui. Faz isso aqui pra mim. Ah, me faz um chá. Faz isso aqui pra mim, por favor. Me ajuda com isso. Então assim, gente, tudo, 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 tudo na nossa vida é por um acaso. Não, não é porque a vida é assim, tá acontecendo isso comigo. Não. A vida é assim, a vida é complicada. Mas tudo, tudo que você passa vai te ensinar alguma coisa. Eu tenho certeza, gente. E eu peço pra vocês que estão assistindo agora esse vídeo, deixa aqui nos comentários algo que você aprendeu através de uma doença. Deixa aqui que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão me ouvindo vai ter uma história pra contar. Porque muitas das vezes a gente acha que você precisa estar com uma doença terminal pra poder aprender a amar a vida. Por que que as pessoas que têm câncer, que descobrem um câncer, começam a aproveitar mais a vida? Começam a ver a vida de outros olhos? Porque ela te ensina. A doença, ela te ensina muitas coisas. Ela te ensina a ser uma pessoa mansa, ela te ensina a ser uma pessoa paciente, ela te ensina a ser uma pessoa mais humilde, ela te ensina a ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais feliz, ela te ensina isso. E, gente, eu falo pra vocês que a ansiedade na minha vida, a depressão, ela me ensinou a ver a vida de uma outra forma. É sério, gente. Gente, eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Porque eu aprendi a ser uma pessoa mais grata a Deus. Nossa, gente, sabe assim, quando você acorda de manhã e você não sente gratidão por nada, por nada. Você só levanta e fala, ai meu Deus, mais um dia. Bora lá, começar esse dia logo. Sabe quando você levanta desse jeito? Tá errado. Não pode levantar desse jeito. Você tem que levantar e falar, Deus, obrigado por mais esse dia. Olha que céu lindo. Olha que coisa mais linda. Vou fazer isso no meu dia. Vou fazer aquilo. Eu quero fazer isso. E você já levanta agradecendo a Deus. O seu dia vai ser muito, mas muito leve. Só que quando você já levanta pensando que o seu dia... Ai meu Deus, mais um dia. Ai meu Deus, só tenho que fazer comida de novo. Nossa, tenho que lavar a roupa de novo. Tô cansada de lavar a roupa. Ah, tenho que lavar o banheiro. Nossa, por que ninguém lava o banheiro? Só eu lavo o banheiro. Sabe essas coisinhas que a gente começa a reclamar? Tipo, elas começam a entrar aqui dentro. Elas começam a tirar o espaço da gratidão. E vai penetrando essa ingratidão dentro de você. Então assim, a Beatriz, que julgou lá atrás, hoje sentiu na pele, essa pele bem aqui. Sentiu na pele o que é uma ansiedade. O que é uma crise de pânico. O que é uma depressão. O que é você ter um transtorno. Eu senti tudo isso. E veio o combo todo. Gente, veio o combo completo. Não veio um de cada vez. Veio logo o combo completo. Passei pela depressão. Passei pela ansiedade. Passei pelo transtorno bipolar. Passei pelas crises de pânico. Eu recebi o combo de tudo isso. E eu falo pra vocês. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas que hoje, se eu falar de cada momento que eu passei, eu tiro uma lição de cada um deles. Sim, gente. Eu tiro uma lição de cada um deles. E o importante é esse. Ah, tá difícil? Tá difícil. Mas o que eu vou aprender com isso? E o quanto mais rápido você entender o que é pra você aprender com essa situação, o mais rápido você passa por ela. E isso eu garanto pra vocês, gente. Que quanto mais rápido você descobre o que é que Deus quer fazer com você ali, o que é que Deus quer que você aprenda, mais rápido você passa por essa situação. E sabe aquela Beatriz lá do passado que julgou? Hoje em dia ela não é mais essa. Eu sou a Beatriz hoje que eu entendo a dor do outro. Eu não julgo mais a dor do outro. E quando eu converso com pessoas que passou pela mesma situação que eu passei alguns meses atrás, ou ainda tô por algumas situações, eu me vejo naquelas pessoas. Nossa, gente, meu coração dói tanto. Dói tanto, sabe? Por ver pessoas assim, desesperadas, como um dia eu fiquei desesperada. Um dia eu olhei pro espelho e pensei assim, meu Deus, por que que eu tenho que viver? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que essas coisas têm que acontecer comigo? Por que que foi eu? Por que que aconteceu logo comigo? Tinha que ser eu, eu nunca fui assim. O Senhor não me fez com isso. Por que que eu tenho que passar por isso agora? E eu perdi muito tempo, eu perdi muito tempo questionando a Deus por quê? Por quê? Por que disso? Por quê? Por quê? Por quê? Até eu entender por que que eu tinha que passar por isso. Então, assim, eu sempre falo as mesmas coisas pras pessoas. Olha, tenta ter uma rotina. Uma rotina, gente, é muito, muito importante você ter uma rotina. Porque você precisa fazer a sua rotina um dia antes. Vou dar essa dica pra vocês. Por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui meu caderninho, minha agenda. Que eu escrevo muitas coisas nessa agenda. Então, aí, você vai pegar um caderninho na sua casa. Olha, tem coisa que eu tenho aqui. Tudo, tudo, coisas escritas aqui que eu escrevo. Que eu acho importante. Meus devocional, eu escrevo aqui. Tudo, tudo eu faço aqui. Então, por exemplo. Vocês vão pegar aí um caderninho na casa de vocês. Que vocês possam usar todos os dias. Escreve a sua rotina de amanhã. É, de amanhã. O hoje já passou. Então, eu coloco amanhã. Eu quero acordar 8 horas da manhã. O que que eu vou fazer 8 horas? Aí, eu vou levantar e vou fazer meu devocional. Então, ao levantar, eu vou fazer o devocional. Depois do devocional, eu vou fazer o café da manhã. Vou fazer o café da manhã. Terminou o café da manhã. Já vou começar a fazer o almoço. Vou começar a fazer o almoço. Depois do almoço. Ah, eu acho que eu vou lavar a roupa. Vou lavar a roupa depois do almoço. Depois. Ah, depois eu vou tirar um tempinho pra descansar. Porque eu vou ficar muito cansada. E de noite. Ah, de noite. Eu posso pegar o crochê e fazer um pouquinho de crochê. Esquentar a janta. Tal hora eu vou dormir. Pronto. Tá vendo que é simples, gente? Tipo, não é uma coisa muito difícil. Você fazer uma rotina. Então, assim. Uma dica que eu dou pra vocês. Faça a rotina de vocês um dia antes. Faz hoje o que você quer fazer amanhã. Amanhã você faz o do outro dia. Não faça uma rotina de uma semana. Porque essa rotina de uma semana vai te deixar muito ansiosa. Então, faz um dia após o outro. Vou fazer a rotina de amanhã. Amanhã eu faço a de depois de amanhã. E assim por diante. E quando você vê, seu dia tá passando assim. Por quê? Porque você tem rotina. Você tem muita coisa pra fazer. Então, assim. Vocês podem perguntar. Beatriz. E como que você tá sentindo sem os remédios? Gente. Eu tô me sentindo muito bem. Muito bem. Agorinha mesmo, né. Eu tava conversando com uma pessoa no Instagram. E eu comentei. Gente, não se importe com o meu cabelo, tá bom? Porque meu cabelo tá feio mesmo. Eu tava conversando com uma pessoa no Instagram. E eu comentei com essa pessoa que o meu médico tirou meus medicamentos. E que eu não tava tomando os medicamentos. E aí, essa pessoa falou assim pra mim. Nossa, mas será que essa foi uma boa ideia dele? Será que isso não vai te fazer mal? E eu falei, não. Não é uma má ideia. Porque assim, gente. Eu não tive o desmame dos medicamentos. Simplesmente acabou. Não tomei mais. Tem um remédio aqui em casa? Tenho. Tenho receita? Tenho. Mas, se ele disse que não é pra mim tomar mais, eu não vou tomar. E se Deus permitiu que o médico disse que eu não vou tomar mais, é porque Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe que eu acho que eu não tô preparada pra ficar sem tomar o remédio. Deus sabe. Por mais que eu fale pra vocês aqui que eu tô bem, que eu não tô sentindo nada, eu tenho medo. Eu tenho muito medo de voltar a ter crise. Eu tenho muito medo de acordar amanhã com muita ansiedade. Eu tenho medo. Eu tenho medo de sair e ter uma crise em um supermercado. Eu tenho medo de ficar em casa e ter alguma crise sozinha. Eu tenho medo. Mas, eu não vou deixar esse medo me dominar. E é isso que eu tô fazendo dia após dia. Eu não tô deixando esse medo me dominar. Eu tô mostrando pra esse medo que aqui dentro existe uma pessoa confiante. Uma pessoa que tem Deus. E que mais do que os remédios, é Deus que vai me curar. Então, assim, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo da nossa vida. Se ele permitiu eu tomar os medicamentos, é porque eu precisava. E se agora ele permitiu que eu não tome mais, é porque ele também sabe. Então, assim, ah, posso ter uma crise algum dia? Posso. E quando chegar esse dia, eu vou estar preparada. Vou estar preparada e vou usar tudo aquilo que eu aprendi contra essa crise. E é assim, gente. A nossa vida é assim. É difícil. É com trancos e barrancos que a gente vence. É um dia após o outro que a gente vence. É um dia bom, um dia ruim, um dia mais ou menos. Um dia que tá muito bom, um dia que tá muito ruim. Um dia que tá mais ou menos. Um dia que você empurra pela barriga. Um dia que você faz tudo. É assim a nossa vida. Nossa vida é assim. Então, assim, vim falar pra vocês. Tô sem tomar os medicamentos. Já tem uma semana e três dias. Tô me sentindo bem. Não tive nenhuma crise até hoje. Tudo que eu senti foi por causa do medo. Tudo que eu senti foi por causa do medo. Era igual antigamente. Quando eu pensava em sair de casa, eu já começava a passar mal. Dentro de casa, eu passava mal. Porque eu ficava pensando que eu tinha que sair. Então, eu só passei mal por isso. Por medo. Pensando que eu não ia tomar mais o remédio. Que eu ia passar mal. Que eu ia passar mal. E passei mal. E depois disso, passou. Então, hoje em dia, eu não penso mais isso. Eu não penso que eu vou passar mal. Eu penso que eu tô bem. Que eu tô me sentindo bem. Que eu não preciso dos remédios pra me fazer bem. Que o que me faz bem é Deus. E Deus tem sido muito fiel na minha vida. Então, é isso, gente. Vim aqui contar um pouquinho pra vocês dessa experiência. Espero ter animado vocês um pouco. Espero trazer mais vídeos falando sobre como que tá sendo essa adaptação. Se tem os medicamentos. E se Deus quiser, vamos vencer. Porque essa doença comparada a Deus não é nada. Não é nada. Então, assim, gente. Tentem ver o que que Deus quer fazer na vida de vocês. Tentem ver isso. Tentem ver por que que Deus permitiu que acontecesse isso. Será que é pra você se tornar uma pessoa melhor? Será que é pra te transformar em uma esposa melhor? Uma mãe melhor? Uma filha melhor? Uma pessoa melhor? Será que é pra te transformar em uma pessoa mais humilde? Mais mansa? Mais leve? Mais feliz? Mais alegre? Para um pouquinho pra pensar e veja. O que que é que Deus quer fazer na vida de vocês? Que eu tenho certeza que vocês vão descobrir. E vocês vão sentir muito melhor. Tentem fazer o devocional de manhã. Não sei se vocês fazem. Mas é muito importante. Pegue uma passagem da Bíblia. Lê. Reflete. Lê um salmo. Ore a Deus. Entregue seu dia. Entregue suas frustrações. E comece a ter uma rotina. Que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a melhorar. Então é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelo apoio. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí